a quem lhe gusta estar em namaca? aqui lhe gusta estar em namaca? amaca Ooooo esas patas, essas patas, esas patas Aqui ele gosta de estar em sua mamãe. Uuuu! 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 Quem é uma pedra? Petotita. 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 Um saludo para a câmera. Miranda. Miranda. Mira cá. Miranda. Yo soy Miranda. I am Miranda. I am Miranda. Que preciosa. land is an Danielle. This is aääääääää see white어야arcraft. A ver las patas. Vamos ver as patas. Patas, 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 patas. Eso. Que bonito. Que beijosa. Ay, as patas hermosas. Que rico. Eso, 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 eso. Eso, eso. Beijosa. Y yo, y yo, eso.